Eu quero te trazer uma grande novidade que logo, logo estará no ar aqui no programa. É o Magia da Obra. O Magia da Obra é um reality muito bacana que vai contar pra você tudo que acontece desde a procura de um terreno até a construção de uma casa. Mais que um reality simplesmente que a gente traz, eu participo dele. É isso mesmo, eu sou a cliente desse reality. E estou vivendo uma experiência única e fantástica. Uma experiência muito bacana que nos próximos programas nós vamos trazer aí pra vocês tudo que vai acontecer, vamos trazer aí os protagonistas, quem é o arquiteto, a decoradora, designer, o engenheiro. Enfim, tem muita gente envolvida. É o nosso reality pra você. Você vai acompanhar toda semana, episódio por episódio, todos os acontecimentos do que realmente acontece e aconteceu no dia a dia de todo esse universo que é construir a casa dos sonhos. E a gente trouxe aí pra você um pouquinho do que você vai acompanhar. É o nosso reality Magia da Obra. Vamos lá? Põe aí. A minha ideia, a minha vontade é construir uma casa. É uma coisa complexa, né? Porque muita gente sofre demais com isso aí, né? Pai, eu não sei o que eu faço. A Lelinha acabou de me ligar e eu não estou conseguindo. Não estou achando nada. Calma, filha. Nós vamos fazer o melhor negócio. Se tiver um terreno lá, nós vamos achar. Mas a minha confiança agora, plena, certa e segura, é que eu vou buscar, nós vamos buscar, esse sonho. Essa é a equipe do Magia da Obra. Fico muito feliz de formar esse time com vocês, profissionais de excelência na área. Cada um tem uma função. A ideia é que a gente trabalhe e tenha um planejamento ideal dessa casa, pra que a obra possa caminhar de um jeito suave. Magia da Obra está formada. É assim que o planejamento começa. Com um time grande, somente nomes fortes. Vamos unir experiência com muita tecnologia. Vai ser um desafio grande pra gente, né? Mas com certeza a gente está aí pra oferecer o melhor produto, a melhor solução. Vai ser de sucesso, muito sucesso. Bora, Clô, bora fazer magia aí com a tecnologia. Tem certeza que você consegue fazer isso aqui virar uma casa de verdade? Do jeito que você está vendo, ela vai ser executada. Gostaria que seja delicado, mas é não. A luz mágica. Exatamente. Que magia. Principalmente, natural. A luz mágica. A luz mágica. registration.